As comemorações do mês de junho estão a todo vapor, especialmente para os moradores dos bairros JK e Joventina Mesquita em Januária, que após se unirem em prol da limpeza da região, vão realizar no espaço que antes era um lixão, uma bela festa junina nesta sexta. O espaço, que antes era um depósito de lixo, ganhou uma nova função. É nele que esses vizinhos, cheios de expectativas, vão se reunir para apreciar um bom forró, recheado de guloseimas e quitutes tradicionais do mês de junho. José Helder, presidente da Associação Comunitária, falou sobre a iniciativa. Então, essa iniciativa de fazer esse mutirão de limpeza, em colaboração do bem-estar do bairro, essa associação hoje, a gente foi adicionado à Associação Joventina Mesquita e, chegando próximo do festejo, a comunidade, o pessoal decidiu que seria bom fazer esse evento aqui na praça, para a gente buscar recursos para ser investido nessas infraestruturas que a gente está mexendo aqui, lâmpadas, alguma benfeitoria para o bairro. Então, a comunidade, chegando a essa data, achou apropriado que tivesse o primeiro festejo do bairro JK. Então, nós vamos utilizar hoje o espaço da praça, que antigamente era um lixão. Aqui a gente encontrava várias coisas que não agradavam à população e a gente está tentando mudar essa realidade. A programação promete forró, comidas típicas e muita segurança. destaca a Hélder. A gente vai ter as barraquinhas, vai ter um palco aí com o pessoal tocando, vai vir os sanfoneiros da terra, vai vir o pessoal que toca um sertanejo. Então, assim, são tudo doações, o pessoal está nessa luta com a gente aí, vieram para cá para poder fazer um evento beneficente para o bairro e são grandes parceiros hoje dessa associação. A gente tem essa parceria hoje, né? Polícia Militar já está lá com o ofício, já foi devidamente avisada, Polícia Civil, Bombeiros, né? E hoje a gente conta também com a parceria da Prefeitura. Na presença aí, quero até agradecer o senhor secretário Zé Oliva, o Dazim, que tem sido um parceiro muito grande aqui com a gente, e a Prefeitura está dando esse suporte. A gente vem com a mão de obra e eles vêm com o maquinário. Então, não tem como a gente fazer nada sozinho, tem que buscar os parceiros. José Ribamar é morador antigo do bairro Joventina Mesquita. Ele acompanhou o período do lixo, das manifestações, da limpeza e agora celebra a conquista de realizar uma festa no Espaço Restaurado. Aproveitando a passagem agora de junho, os festejos de junina e tudo, então aí para nós trazer para a comunidade essa alegria, né? Trazer as crianças, a comunidade inteira para participar dessa primeira festa junina e isso com certeza vai ficar uma tradição aqui no nosso bairro. Lixo aqui nunca mais? Nunca mais, com a graça de Deus e com a força da comunidade.